Bom, Nelsinho, vamos lá. Eu não sei com quantos votos a Carla Zambelli colaborou com o Lula. O Lula foi eleito pela vontade de 60 milhões de brasileiros. Eu não sei qual foi a contribuição dela em relação a isso. Mas eu diria para você que, a partir do momento em que ela se associa ao Delgatti, coisa que ela nega agora, mas tinha posto na época, isso está fartamente documentado, leva o Delgatti para conversar com o presidente da República, que manda o Delgatti ser recebido pela turma das Forças Armadas, que fazia parte lá da junta eleitoral, essa é uma associação, no mínimo, inescrupulosa. Veja, ela levou para uma visita ao presidente da República, que aceitou alguém já reconhecidamente criminoso. Ele era o cara da Vaza Jato. Ora, bolas, por mais que a Vaza Jato tenha feito revelações importantes, a Vaza Jato fez revelações recorrendo a expedientes ilícitos. E a Carla Zambelli se utilizou disso para tentar vender ao presidente, levar, enfim, ao presidente a ideia de que havia alguém que poderia comprovar a ineficácia, a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Olha só que trama maluca. E não bastasse isso, o Delgatti ainda emitiu lá uma ordem de prisão um dia lá, o ministro Alexandre Moraes. Olha a criatividade dessa turma. Agora, muito cuidado com esse negócio de acusar a Carla Zambelli. Porque é o seguinte, o rapaz que saiu correndo dela lá e tal, né? O rapaz que foi ameaçado por ela, de pistola na mão, pistoleira na mão lá e tal, com arma na mão, esse rapaz agora, ele também foi formalmente acusado pelo Ministério Público de São Paulo. Vai ter que responder lá, enfim, a uma investigação. Olha que país maluco. A Carla Zambelli sai de arma em punho atrás do sujeito e o sujeito é acusado por supostamente tê-la ofendida. Não, mas peraí, peraí. Não, não, não. São duas coisas diferentes, um erro não justifica o outro. Eu concordo contigo que levantar uma arma naquela situação é errado. Invadiu o mar. Não, não, peraí. Agora, agora, ele também cometeu ali um delito porque... E delito? Não, ele xingou elas. As imagens mostram isso. Ele xingou. Ué, para algumas pessoas... A reação dela é errada agora. Agora, que ele xingou, ele xingou. Ou não? Você acha que a reação foi desproporcional? Não, a reação foi desproporcional. Claro que foi desproporcional. Peraí, peraí, peraí. Os dois se xingaram. Ah, agora. Os dois se xingaram. Agora, quem começou com a provocação foi ele. Os dois se xingaram. É, será que ela, deputada, começou a brigar com uma pessoa na rua do nada? Então, vamos lá. Eu, você, todo mundo aqui outro dia, nós condenamos o comportamento do deputado lá do pessoal que teria que reagir a um xingamento e chutou o cara. Não, não reagiu a um xingamento. Por quê? Ele já mandou chutando a boca. Não, 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 não. Está lá. Foi ofendido e tal. O membro do MBL xingou, ele foi fazer um questionamento. Constenaro, do MBL do Rio de Janeiro. Agora, sabe o que me chama atenção nesse caso do julgamento? É uma questão processual. O Alexandre de Moraes é a vítima. E aí também é o juiz. Então, isso, né? Então, isso fere o princípio do sistema acusatório. Não, não, não. Estou correto ou não, Cobar? Não vamos confundir o uva com abacaxi. A acusação não é porque ele... Não, mas ele é a vítima. Não, não, não. A acusação seria por invasão ao sistema do judiciário. Ele invadiu o sistema e emitiu um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é a vítima. Esse foi o ato do Walter Delgatti, teoricamente associado a Carlos Zambelli. Ele é a vítima. E aí é o juiz também? E aí, Fábio Piperno, para fechar. Não, o sujeito invadiu o sistema lá, enfim, do judiciário. Não, eu concordo com o outro Piperno, mas assim, só tem que ter um outro juiz, um outro relator para conduzir esse caso. Agora, eu sempre insisto nisso. A gente está falando da dupla que levou, o Hacker e a deputada que levou, que foram até o presidente da República. Eu concordo contigo, Piperno, mas se tivesse outro juiz, provavelmente daria um pouco mais de sensação de transparência. E pode ser a mesma sentença, eventualmente, mas sendo parte do jogo, é meio subjetivo.